Comercial Noz Alive 2014 Ok, vai. Eu aproveito que não vou gostar bem. Relaxar, relaxar, relaxar. Vai. Não, mas estás a bater por aqui. Acabou a gasolina agora. Acabou a gasolina, estás a gozar. Isto vai correr tão mal. Ah, maquiagem, não sei o quê. Vende a Miranda. Ah, cenas malucas. Arroja. Pai, não percebo. Acho que me roubaram as pestanas. Neste momento não tenho pestanas. Devo ter. Não tentem isto em casa, por favor. Comercial Noz Alive 2014 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto